Bem, agora a gente muda de assunto, a gente fala para você agora que está nos assistindo com relação aos frigoríficos aqui no estado de Mato Grosso do Sul. O que tem acontecido? Tem acontecido que nos últimos seis meses houve uma redução expressiva no número de abates no estado. Isso foi comprovado através dos dados divulgados pelo MAPA. E é sobre esse assunto que a gente começa agora no Bom Dia Entrevista. E os números de animais abatidos entre janeiro e junho desse ano caiu 2,35% segundo dados divulgados pelo Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o CIPOA. Esse dado também foi divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e segundo esse relatório houve uma forte baixa impulsionada por dois grandes frigoríficos aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E a gente conversa sobre esse assunto com o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio aqui do SBA. Ô João, muito bom dia. Bom dia, Antônio. É, realmente nós temos um período de safra, né? Agora é época de safra, de gado, ou seja, muito gado que engordou no período da chuva estaria pronto para abate. O que houve foi o seguinte, você teve uma, essa delação premiada do seu Wesley, do grupo JBS criou, botou um pânico no mercado, porque de uma hora para a outra ele primeiro abriu o jogo, porque que ele cresceu tanto em cima de corrupção, em cima de dinheiro para políticos e isso hoje ele está com dezenas de processos em cima deles, multas e etc. E como ele deve muito, o grupo deve muito, o que ele fez? Ele procurou segurar o máximo de dinheiro, de capital de giro. Em vez de pagar à vista como ele estava pagando, o grupo JBS começou a comprar com 30 dias. E aí os produtores ficaram com receio, em função da saúde financeira desse grupo, de vender com 30 dias. E com isso fez com que frigoríficos dele, por exemplo, o frigorífico que tem aqui na saída Cidrolândia, por exemplo, que abatia 33 mil cabeças por mês, veio para 23 mil. Nós temos os números das 22 plantas frigoríficas existentes aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Nós fizemos um apanhado com as plantas frigoríficas que apresentaram maiores recuos nesse período entre janeiro e junho. Vamos acompanhar aqui os números. Você pode acompanhar que em Anastácio, para você ter uma ideia, em janeiro era abatido 11 mil 516 cabeças de gado e agora em junho caiu para 8,699. Campo Grande, a planta frigorífica da unidade 1, eram abatidos 25 mil 759 cabeças, caiu para 13,971. A outra planta frigorífica aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o abate em janeiro chegava a 33 mil 696 cabeças. Agora em junho caiu para 23,372. Cacilândia, por exemplo, também apresentou o recuo. Abatia em janeiro 11 mil 590, caiu para 10,648. Naviraí 13,252, caiu para 9,63. Nova Andradina abatia por mês, em janeiro 12.070, caiu para 3.310. E Ponta Porã, olha só, abatia em janeiro 8.808 cabeças e agora em junho abateu uma. O que aconteceu, hein, João? Ponta Porã, ele parou o frigorífico. O frigorífico parou no mês de junho, ele deu feiras coletivas e agora ele voltou em julho. Então, agora em julho deve ter um número maior, com certeza absoluta. Acontece o seguinte, você está migrando, ou seja, esses animais que não foram abatidos nesse frigorífico, eles foram para outros frigoríficos. Pega São Gabriel do Oeste, que era um frigorífico de médio porte, que abatia 15 mil cabeças, está batendo quase 20 mil cabeças a mês. Pega Terenos, que abatia 14, 15 mil, está batendo mais de 20 mil cabeças a mês. Então, o que está acontecendo? Está havendo uma migração desses clientes que eram no JBS para outros frigoríficos. E essa baixa foi puxada mais pela JBS, que acabou deixando de abater animais nesse período? Essa diferença é fruto disso aí. Você teve uma redução de mais de 30 mil cabeças que eram abatidas no JBS, que foram para outros frigoríficos ou não foram abatidas. Então, nesse mês de julho, isso é todo o Centro-Oeste, não é só Mato Grosso do Sul, não. Temos que pensar que esse problema aqui, a concentração de abate no JBS é no Mato Grosso do Sul, é em Mato Grosso e é em Goiás, hoje, nesse momento, há uma pressão dos produtores e os governos resolveram ceder um pouco, ou seja, reduziram o ICMS de 12 para 7, de 7 para 4, no caso do Mato Grosso, para que esse excesso de gado, que não foi abatido em função dessa incerteza econômica que o JBS causou, seja abatido em outros estados, principalmente em São Paulo. Então, você hoje, esse mês agora, aqui no Mato Grosso do Sul, de acordo com o presidente da Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul, fala-se em 30 mil cabeças de animais prontos, vacas gordas e boi gordo, que saíram do estado em direção a São Paulo, onde tem várias plantas que estão comprando esse gado para ser abatido lá. E essa redução no abate, que a gente pôde acompanhar, se deve a JBS ter reduzido o abate ou também outras plantas frigoríficas que pertencem a outros grupos que reduziram também? Não, não. Praticamente é a JBS. Você pega outro grupo grande que tem no Brasil, o Carmar Frig, lá em Bataguaçu, ele aumentou de 23 mil para 29 mil cabeças a mês. Realocou, né? Realocou, transferiu o gado. Então, agora, a grande questão é a seguinte, como é que fica daqui para frente? Ou seja, essa situação econômica do JBS não vai ser resolvida a curto prazo. Escuta falar que o BNDES, que é um dos acionistas do grupo, com 21%, mais a Caixa, com mais 4%, 25%, está propondo uma troca de diretoria do grupo, entrar executivos contratados para assumir o comando do JBS, tirando o outro irmão do Wesley, que é o Wesley, que era o presidente do grupo. Hoje, nesse momento, tudo que for possível para tentar criar um pouquinho melhor de confiança é importante, porque, de uma hora para outra, você tem metade do capacidade de abate do Estado comprometido com um grupo. Ô, João, nós temos também a opinião do presidente da Açocarnes, que é o João Dias, que ele é presidente da Associação de Matadores Frigoríficos e Distribuidores de Carnes, aqui do Mato Grosso do Sul. Vamos ver o que ele pensa, o que ele acha com relação a esses números que apresentaram uma forte redução nesse primeiro semestre de 2017. Vamos ver. Ô, João Dias, muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. Bom dia, João Pedro. É um prazer falar com vocês mais uma vez. E dizer a vocês que vivemos um momento de grandes incertezas e de grandes expectativas no mercado do boi gordo e da carne no Brasil. Nós começamos um ano complicado politicamente. Esse cenário veio se mantendo. Essas complicações vieram aumentando as incertezas do nosso segmento da carne bovina. E a prova disso é que houve essa queda expressiva de abates, principalmente nas plantas do JBS, localizada aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E isso nos causou uma certa apreensão. Observamos que após uma grande turbulência no mercado, as situações parecem que estão se acomodando. Estão se acomodando num patamar inferior de preço, mas estão se acomodando. Não sabemos até quando esse patamar vai se manter. Nós esperamos que no último trimestre do ano haja uma evolução, que os preços voltem a reagir, que o mercado volte a crescer e que possamos retomar a normalidade dos negócios. Mas explicando pontualmente a queda significativa nos abates das plantas da JBS no primeiro semestre, se deu pela conjuntura política e econômica do Brasil. E a própria empresa que se envolveu nas relações. E eu acho que uma consequência de todo esse processo foi o encolhimento aqui no Mato Grosso do Sul, falando especificamente do nosso estado, foi o encolhimento das operações desse grande grupo. Sabemos agora que a unidade de Ponta Porã está retomando os abates após um período de férias coletivas. Estão tentando manter a normalidade de seus abates novamente, tentando voltar a fluir com seus níveis de abate, tentando essa retomada após todo o turbilhão de notícias que foram veiculadas pela mídia e todos os impactos causados pelas delações. Mas acreditamos que o segundo semestre seja melhor que o primeiro. Não falando apenas de JBS, mas do mercado como um todo. Nós temos já tradicionalmente o último trimestre de cada ano como sendo o melhor trimestre de aquecimento de demanda, de evolução de compras de carne, de consumo. Então nós esperamos que o segundo semestre melhore, não só para o produtor, mas também para as indústrias frigoríficas. Hoje nós sabemos que está ruim para o produtor, o preço da rouba despencou. E quando despenca o preço da rouba, fica ruim para a indústria também. Não é o pensamento que muitos produtores têm, ah, caiu o preço da rouba, a indústria está ganhando muito. E não é dessa forma. A cadeia é formada por vários elos, né? E quando um elo enfraquece, os outros também enfraquecem. É uma corrente isso aí. Então nós esperamos que a rouba volte a reagir, que o mercado volte a crescer, que a cadeia como um todo volte a ficar forte. Nós precisamos ter estabilidade política, confiança no mercado. Nós precisamos que os negócios sejam retomados e que as pessoas voltem a acreditar no Brasil. Mas para que isso aconteça, precisamos ter estabilidade política, né? Precisamos passar por todos esses processos de uma maneira rápida, sobrevivendo a ele. E precisamos que a nossa economia volte a crescer. Isso é o desejo de todos os brasileiros. E principalmente é o nosso desejo que fazemos parte do agronegócio que sustenta a economia do Brasil e que alimenta tanta gente. Um forte abraço a vocês e mais uma vez um forte e grande saudação aos produtores, a todos os telespectadores desse canal. E que possamos, num futuro breve, falar somente de coisas positivas. Um forte abraço. Como nós ouvimos com o João Dias, João, a arroba do boi gordo está lá embaixo. O que precisa para voltar ao patamar de R$ 130,00 ou acima de R$ 130,00, que seria o mínimo para o pecuarista? Olha, Antônio, em termos de mercado, a demanda por carne, vamos pegar a exportação. 5 mil toneladas que deu na primeira semana de julho. Se permanecer essa média durante o mês de julho, nós estamos falando em 105 mil toneladas de carne in natura. É um bom número. O mercado interno está absorvendo isso aí. Com todos esses problemas, você não vê ninguém falar que está sobrando carne no mercado. Ou seja, e a margem dos frigoríficos, o CPEA está divulgando isso aqui, que a margem deles, entre o que eles pagam pelo animal e o que eles vendem na carne, no distribuidor, a margem é boa. É mais de 30%. Então, hoje, quem está pagando, levando tudo nas costas é o produtor, porque ele perdeu 20% praticamente. Se pegar o preço da rouba do boi em São Paulo, no ano passado, e comparar com isso agora, estamos falando quase mais de 20% na rouba. Então, a cadeia tem que se equilibrar, ou seja, não pode ser nas costas de um só. Perfeito. João, vamos falar mais sobre assuntos na próxima semana. Até segunda-feira. Até segunda-feira, Deus quiser. Obrigado pela participação. Obrigado.